TVU, canal universitário de Fortaleza Estamos começando mais um programa Sociedade de Direito O programa é gravado no estúdio do Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade de Grandes Fortalezas, para a FGF TV Passe o programa e invente sugestões ou manda suas dúvidas através da fanpage do Facebook facebook.com.br faculdadefgf e ainda através do Twitter, arroba faculdadefgf No programa de hoje vamos falar no primeiro bloco um pouco sobre a importância das comissões presentes na OABCE Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura, essa grande atuação das comissões E para falar um pouco recebemos ao programa o vice-presidente da OABCEA, Dr. Ricardo Bacelar Dr. Ricardo, prazer e satisfação ter o nosso programa Sociedade de Direito De primeira mão, seja bem-vindo a casa, que o nosso primeiro programa é juntos Espero que a gente possa ter vários encontros Doutor, a gente queria falar nesse primeiro bloco justamente sobre a importância das comissões A gente já fez uma matéria sobre algumas comissões, mas a gente viu a importância de trazer o senhor aqui Para falar um pouco sobre a importância, o que são as comissões realmente E esse braço da OAB que está presente em vários ramos da sociedade Agradecer o convite, pra mim é uma satisfação aqui estar participando do programa Dou um cumprimento aos telespectadores aqui que estão assistindo aqui a esse programa E as comissões da OABCEA, as comissões da OAB como um todo, inclusive do Conselho Federal e das seccionais Elas são um braço importante de atuação da OABCEA Porque são nas comissões que ficam os especialistas nos temas A OAB tem alguns órgãos que compõem Existe a diretoria, existe o Conselho Seccional Existe o órgão especial que julga os recursos Quando vai para o Conselho Seccional, para o Conselho Federal Existem as três câmaras, existe o Tribunal de Ética e Disciplina Então as comissões é um braço temático da OAB Nós temos aí 55 comissões na OAB Desde Saúde, Educação, Cultura, Segurança, Direitos Humanos Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Administrativo Tem um monte de coisas Prerrogativo do advogado, homofobia, terceiro setor, matriz energética Então são muitos temas E os advogados que desejam entrar nas comissões Eles se inscrevem Há uma análise curricular O trabalho da OAB não é um trabalho remunerado A gente não pode receber Trabalho de nenhuma forma A OAB é um trabalho gratuito Porque às vezes aproxima mais o profissional Porque tem aquela vontade de querer ajudar É uma escola muito boa Eu já estou lá há mais de 10 anos Comecei lá como membro de comissão Depois fui diretor de comissão Depois fui previdente de comissão Aí passei a ser conselheiro Depois de conselheiro fui secretário-geral de junta Fui corregidor E hoje sou vice-presidente E gosto muito de trabalhar lá Acho que a OAB é uma... Além de ser uma entidade de defesa das prerrogativas dos interesses da advocacia Além dessa parte corporativa Existe aí um munos público de interesse público De defesa da legalidade, defesa da cidadania muito grande Então a OAB tem um histórico de lutas aí A OAB Cearato fez agora Esse ano está fazendo 80 anos E a história do Brasil A OAB foi quem fez o impeachment do Collor Foi quem promoveu as eleições diretas Então tem aí na esteira da legalidade Na esteira da história A OAB faz parte Sempre fez parte aí dos momentos Nesses últimos 100 anos mais importantes do país E para mim é uma satisfação Hoje ser o vice-presidente Assumo a vice-presidência de vez em quando O presidente viaja E eu assumo a presidência Além da vice-presidência E sou também o presidente do órgão especial E o presidente do conselho editorial E as comissões têm uma atuação importante Porque é de lá que emanam os entendimentos Os pareceres jurídicos Sobre as questões que são apresentadas Vou lhe dar um exemplo Houve uma, você leu uma sobre a questão da cura gay Aquele pastor feliciano Ele foi aprovado lá naquela comissão de construção e justiça Comissão de direitos humanos Lá uma norma que vai de encontro aí com os direitos fundamentais Então a comissão de homofobia fez um parecer sobre essas questões Aí já apresentamos o parecer Então são estudos, são pessoas que estão participando Ativamente da ordem E na defesa da cidadania Então existem comissões muito atuantes Comissão de direitos culturais Eu tive o prazer de presidir já por muito tempo Numa comissão que trata dos direitos das relações culturais Os direitos autorais, o patrimônio cultural O tombamento, os institutos correlatos E a questão do acesso à cultura, aos bens culturais Essa comissão, ela começou com a comissão de cultura e comunicação Na época E depois ela se desmembrou Na época do Paulo Quezá Depois ela se desmembrou em comissão de cultura E hoje o nome técnico é de comissão de direitos culturais Então foi de lá que surgiram várias iniciativas importantes Como por exemplo Uma questão rumorosa da rapadura Que aconteceu tem uns 5 anos atrás Que os alemães roubaram É, roubaram Roubaram não Eles depositaram Para ser mais técnico, mais preciso Fizeram o depósito da marca rapadura Nos Estados Unidos e na Alemanha E nós aqui na comissão Nos mobilizamos para poder salvar Inclusive foi uma questão internacional muito importante Nesses últimos anos Sobre propriedade intelectual Isso foi de lá também que nasceu a questão Do plágio no ensino Que a comissão conseguiu aprovar Um documento importante Que é referência hoje No país Na área do plágio Na área da propriedade intelectual Que também foi aprovado pelo Conselho Federal E foi enviado para todas as universidades do país Tem uma luta também da comissão Na defesa da música nas escolas Então a OAB Ela trata das questões mais diversas Desde o menor Direito de família Criança e adolescente Essa semana mesmo eu oficiei lá Na Brasília Porque tem a notícia que os americanos Estão copiando Estão investigando Espionando Os brasileiros Então já vai a comissão fazer Um ofício para o Conselho Federal Para tomar as frases Então é uma É uma atividade muito grande Direitos humanos Tem muita atividade Criança e adolescente Direito do consumidor Então A gente promove ações judiciais Ações civis públicas Então é uma Atua também É A OAB Ela tem um Um histórico de lutas E de muito Assim Intensas E De vigília Não é E de combate Mas com o tempo A gente vai vendo Que Às vezes Vale mais a pena Você Colaborar Talvez Às vezes Não que você não tem que ser vigilante Tem que ser combativo Mas Em algumas Algumas formas De De atuação Você tem que procurar ajudar Também As pessoas estão fazendo Alguma coisa de bom Porque a OAB Como eu lhe falei Ela tem Esse viés De colaborar Com a sociedade Então nós temos Quase 800 jovens advogados Nas comissões Querendo trabalhar Querendo ajudar A cidadania Querendo ajudar Querendo aprofundar A atuação da ordem Então nós É Aprofundamos As questões Nos chegam lá Então O estudo Ele é Compartimentalizado Em temas Não é Quer dizer Existem os especialistas Direito ambiental A gente tem os especialistas Direito ambiental Segurança pública Tem um pessoal Da segurança pública Comissão do menor A criança e adolescente Tem um pessoal Que entende Então Isso faz com que A instituição Ela se fortaleça E tenha Posicionamentos técnicos Mais abalizados Cada vez mais Técnicos E a nossa posição É uma posição muito técnica Quando a OAB Ela é instada A se manifestar A través de um parecer A gente aprova o parecer No conselho Mas a posição É eminentemente técnica Não é A gente não Entra nessa área Política Nem política partidária Porque A participação Da ordem É essa Então Essa questão Da colaboração É importante Se vier de colaboração Não quer dizer Que você seja subserviente Em colaborar com ninguém Não quer dizer Que você vai ter Uma ordem subserviente Ou que vai ficar Com as mãos para trás Mas Ao mesmo tempo Que a gente tem que ser Combativo Que a gente tem que Entrar com as ações Tem que reclamar Tem que brigar Tem que A gente tem que Ao mesmo tempo Ajudar Quando as pessoas Estão querendo ajudar Vou lhe dar um exemplo O presidente do Tribunal de Justiça Agora o Desbarro do Bristo Nós tivemos Uma reunião Com ele O presidente De toda a diretoria O presidente Valdetário Eu com o vice-presidente O Jadson Cruz O secretário-geral A Roberta Vassa Secretária-geral de Junta E o Marcelo Mota E os presidentes Dos subsessionais Do interior Então fizemos Uma reunião histórica Com o presidente do tribunal E abrimos um canal De interlocução Com o judiciário Nós na gestão passada Eu era secretário-geral Adjunto E era corrigedor Nós tivemos um embate Com o judiciário Muito forte Fizemos mobilizações Botamos umas cruzes Nas portas do fórum Tiveram manifestações Porque a situação da justiça Está muito difícil A justiça estadual Todo mundo sabe disso Mas a gente viu Que como Se observa agora Um momento Em que o tribunal Ele está querendo Fazer um trabalho Em conjunto com a ordem Então a gente já parte Para uma parte Para um momento Seguinte De formar um grupo De pessoas Para poder fazer Uma entrada em justiça Eu já estou fazendo parte Desse grupo também Junto com a diretoria Escolheram lá como coordenador E eu estou participando Eu já tivemos aí Essa semana Uma reunião E a primeira coisa Que o tribunal fez Foi Disciplinar O horário de funcionamento Dos fóruns Que vai funcionar Todo dia de nove Às dezoito Porque como é que estava Acontecendo antes Vem o horário de verão E o interior Tem a maioria Dos fóruns do interior Não funcionavam mais Dava duas horas da tarde Todo mundo ia para casa Então o cidadão Estava com problema O advogado Estava com problema Porque não tem Um fórum funcionando E as pessoas Não estavam trabalhando mais Então o presidente Atendeu já O nosso pleito antigo De reclamação da ordem E determinou Através de ofício Que já está Em vigor Que a justiça No Ceará Vai funcionar De nove Às dezoito horas Todo dia No Ceará Entre todos os fóruns Ele falou De nove Às dezoito No mínimo Ele pode até funcionar Até com mais tempo Mas isso é uma vitória Para a advocacia Uma vitória Para a sociedade E a OAB Ela tem esses embates Históricos aí Na defesa Da legalidade Você vê que Nessa crise Que o Brasil Atravessa De legitimidade Parlamentar O Conselho Federal E a OAB Como um todo Ela foi chamada Para conversar Com a presidente Dilma E já apresentou Já tem A gente Tem uma ideia Assim Definida Que Como um todo A OAB Que a reforma política É o grande Caminho E já Estamos coletando Assinaturas Em todo o Brasil Para um projeto De reforma política Feita através De uma lei De uma iniciativa popular Precisamos de um milhão E meio de assinaturas No Brasil inteiro As seccionais Estão todas Vindo Indo para a rua Para poder pegar as assinaturas Nós estamos aqui Também no Ceará Qualquer pessoa Pode acessar E assinar Digitalmente Pelo site www.eleiçõeslimpas.org.br Então Esse site O eleições É eleicões Porque não tem Cedilha No endereço Eleicõeslimpas.org.br Então A pessoa Pode entrar No site Pode se cadastrar E assinar O documento Tem várias instituições Que estão Juntas da OAB A CNBB Conferência Nacional Dos Bios do Brasil A Associação Nacional De Imprensa Então tem uma série De instituições Importantes Que estão Participando Desse movimento Então A OAB Ela tem Hoje A OAB no Ceará Ela é um organismo Muito Com muitos Associações Nós já temos Mais ou menos Em termos de Talvez uns 14, 15 mil Advogados Ativos 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 Trabalhando Mesmo E já estamos No número 28 mil Né 28 mil Advogados No estado Já Desde o número 1 Que logo Com os 80 anos Da OAB Já são 28 mil E no Brasil Já ultrapassa Os 800 mil Advogados Então É uma entidade Que Como eu já lhe falei Além da questão Da representação Da classe Tem uma função Assim Importante Na sociedade Na defesa Dos interesses A gente entra Com a ação Contra tributo errado A gente entra Com a questão Ambiental A gente participa De movimento Apoia um Apoia outro E um pede um parecer E o outro pede uma opinião A gente participa mesmo De muitas E essa oportunidade Que a gente tem De estar Também Na questão Da vice-presidente É porque Como a gente está Na coordenação Das comissões A gente tem uma visão Mais ou menos Macro Do que está acontecendo Em todas As Na maioria Das Das esferas Tanto Do Estado Da União Quanto Dos municípios E eu já começo Todo dia Minha manhã Muito cedo Já olhando os jornais E vendo as notícias E quando já tem Uma questão Já importante A gente já encaminha Para uma comissão Antes A gente tem que trabalhar Antes Dos fatos Então A gente A UAB Ela é protagonista Dessas histórias Então a gente fica Sempre olhando Vendo as notícias Ver o que está acontecendo O que a gente pode ajudar A gente pode resolver Os problemas do mundo Mas a gente tenta Pelo menos No que é De nossa competência A gente Marcar presença E ajudar No que for preciso E fica grande o trabalho Então doutor Antes da gente ir para o intervalo Abre as considerações finais O senhor Se dá vontade Pronto Eu agradeço A oportunidade De vir aqui Conversar com vocês Nós temos A disposição De todos Para Receber demandas Reclamações Sobre qualquer tipo Sobre qualquer tipo de abuso Denúncias A gente A gente A gente Encaminha para lá Estou sempre No 3216 1603 Que é o telefone Da vice-presidenta Estou lá todos os dias Ou de manhã Ou à tarde E quando o colega Quiser conversar comigo Qualquer pessoa A gente está de portas abertas À disposição De todos Agradeço Vamos agora então Para um pequeno intervalo E logo logo Voltaremos A gente está de portas abertas Damos assim continuidade Ao programa Sociedade de Direito E recebemos agora No segundo bloco A doutora Carolina Campos Presidente da Comissão de Direitos Culturais Da OAB Doutora Carolina Seja bem-vindo Sociedade de Direito A gente começou O primeiro bloco Falando com o doutor Carlos Bacelar Um pouco Falando um pouco Sobre a Comissão de Direitos Culturais A origem A história Falando um pouco Sobre o âmbito em si Da OAB Com as comissões E abre espaço Para falar um pouco Sobre os objetivos Dessa comissão Que tanto vem aqui Nos ajudando E como o doutor falou De caráter internacional Verdade Em primeiro lugar Eu queria lhe cumprimentar Cumprimentar Todos que estão nos assistindo E dizer que A Comissão de Direitos Culturais Da OAB Que agora eu estou à frente Como presidente Com muita honra Porque eu recebo Do doutor Ricardo Bacelar Que se tornou um referencial Um referencial nacional Na luta pelos direitos culturais E aqui nessa terra Que sempre foi referência De cultura De cultura Inclusive Que a gente também tem a alegria De ser colega Na Unifor Do professor Humberto Cunha Que é um referencial também Em tudo que tange a essa questão Porque são os direitos culturais Que são esses direitos Inclusive com guarida Constitucional Então é com muita honra Que eu assumi esse cargo E a gente tem que Continuar no mesmo veio Eu acho que também A civilização se faz muito disso De você saber continuar No mesmo veio Desenvolvendo um trabalho Que você já recebeu Essa herança Esse legado Então Já que eu tive essa sorte O que a gente vai Quais são nossas propostas A comissão Ela tem Ela tem várias Ela tem um leque de atividades Então por exemplo Nós temos um viés de análise Uma análise não só teórica Mas também Por exemplo A última reunião Nós ficamos estudando Todo o plano municipal de cultura Porque nós vamos participar Da conferência municipal de cultura Então a gente tem que estudar o plano Como é que esse plano Pode se coadunar com o plano nacional Nós estamos em várias comissões Estaduais, municipais Então nós analisamos Tanto essa parte de legislação Como a parte Também de produção Desses planos culturais Nós elaboramos pareceres E também nós temos essa análise Não só dos textos Mas também dos fatos Então nós temos uma parte de observatório Vamos chamar assim Por exemplo, recentemente Um bem tombado foi demolido Então nós fizemos um parecer Sobre essa situação Que de certa forma Nos chocou Então foi um parecer Sobre o caso do Bangalô Que havia na Padre Valdivino Que era um antigo colégio de freiras Outra Fizemos um parecer recente Sobre o plano estadual de cultura E agora nós estamos na elaboração Do plano municipal de cultura Então nós temos essa parte De análise dos fatos E também de luta De mobilização De trabalhar pela educação Nos direitos culturais Pela educação Para o patrimônio histórico Estamos elaborando uma cartilha Sobre esses direitos Que isso é muito importante Que também Também essa comunicação Com a sociedade Até o nome do programa Combina com essa nossa Também com essa nossa Preocupação De ter essa função A gente não fica encastelado A gente quer levar Os direitos culturais Democratizá-los E fortalecer o seu exercício Então Isso tudo Isso tudo harmoniza Com o que tem sido feito A luta pela Que o doutor Ricardo Foi O grande Vamos dizer assim Defensor Da luta do nome Rapadura Toda essa mobilização Que houve Também em relação A educação artística Nas escolas A educação musical Nas escolas A questão dos direitos autorais A luta antiplágio Todas essas Searas Do saber Essas esferas Nós atuamos E Além da cultura nacional mesmo A senhora falou Música Tudo O Nordeste Em si Não vou falar o Ceará Mas o Nordeste Em si Ele é uma região De uma cultura forte Seja ela em objetos Culturais regionais Seja ela com a própria cultura Do brasileiro E acaba que Isso é um cenário Extenso para a comissão Atuar A comissão atua Em parceria Com outras comissões Ou como é o trabalho dela Ah, sem dúvida O Ceará Ele tem grandes nomes E essa parte dos juristas E essa parte dos juristas Dos juristas Conversivos e viés humanistas Ela é muito forte Nós também atuamos Em parceria com outras comissões E estamos sempre abertos Porque cultura A cultura Ela tem uma definição Muito difícil Pela sua amplitude E a gente Tem que se preocupar Até dessa definição Não se tornar tão ampla Ao ponto de torná-la vaga Às vezes a gente está Vamos dizer assim Caindo nesse perigo Tudo ser cultura E por isso fica Dificulta a sua defesa Não? Então E aí nessa hora A gente se volta Para os Para esse primeiro aspecto Da comissão também Que são os estudos E além disso A luta E a par disso A mobilização E a par disso As análises E Nós temos Nós estamos elaborando Uma cartilha Como já disse Uma cartilha Sobre o que são Os direitos culturais Numa linguagem Bem acessível Muito clara E também Nós estamos Nós elaboramos Esses dois pareceres E Nós estamos Com um projeto Bem audacioso De criar uma rede Uma rede Nacional Pelas seccionais Da UAB Em cada estado Que vai começar aqui E A partir daí Para entrar em contato Se há comissão de cultura Se não há Mas se há Por que não criar E tentar entrar em contato Para saber O que é que O que é que Os presidentes Das comissões de cultura Dos outros estados Estão fazendo Todo um trabalho Nesse sentido De De criar uma rede De meio De meio